Ei, levanta a cabeça. Ó, ei! No bairro Planalto, os moradores denunciam o aumento da insegurança na região. Pois é. Todo mundo pedindo segurança, segurança. Vamos ver agora, direto. Ó, ô, solta, Manu. Tranquilidade é uma sensação que dona Josélia já não sente há muito tempo, mesmo dentro de casa. Ela mora no bairro Planalto há 15 anos e a insegurança por aqui tem tirado o sossego dos moradores. É que segurança está muito grande. A iluminação também não está boa, aí dificulta mais, né, pra gente, segurança. Aqui, daqui, essa esquina aqui, os meninos, os colegas sentados aí de boa, entrou um delivery, delivery que não é delivery, né? Fez que era delivery, veio, viu que o menino estava aí, o jogador, assim, sozinho, pegou o celular da mão dele. Ou não, a da minha menina vai pra casa ali embaixo. Se ele, dez e pouco, foi assaltado. Levou o celular, levou o bolso, tudo dele. Eu ia pra igreja, mais ou menos, quase sete, né, nem sete horas direito aqui, o mercadinho aqui. Lá vinha aquele, na moto, eu pensei que era um cunhado meu. Aí nada, passa o celular. Eu digo, moço, eu não tenho nada, não. Só a bolsa, a bíblia, tá, vai, ore por mim. Essa é o que ele pediu, ore por mim. Porque ele vê que, realmente, ele não está no caminho certo, né, pediu oração. Aí, essa é insegurança. O meu filho fica brincando aqui, sempre eu digo, Lucas, vamos entrar. Ele quer brincar até oito, nove horas. Eu fico com medo dele ficar. E durante a noite, a situação fica ainda pior. Segundo os moradores, aqui na rua Paracati, tem um terreno baldio, que fica totalmente nu e escuro quando anoitece. E não é difícil entender o porquê. Porque a iluminação pública aqui é muito deficitária. A gente percebe que existem muitos postes de transmissão de energia, mas postes de iluminação pública são poucos. E aí, já viu, bastou escurecer para todo mundo evitar sair de casa. Esse matagal, desse terreno, é grande, é enorme. Minha filha, é quase como minha mãe. Mãe, não saia de noite, tenha cuidado, tenha cuidado. E, realmente, com um matagal desse, do jeito que está o mundo, não é? A gente fica com medo. E aqui não vem polícia, não vem nada, apesar que a gente não vive muito sufocado. Mas aí, faz medo quem é que confia em escuridão e matagal. Na madrugada de terça-feira, uma farmácia do bairro foi arrombada por criminosos. Toda a ação demorou, em média, dois minutos. Tempo suficiente para o grupo levar produtos e dinheiro do caixa. Mas os moradores garantem que a insegurança por aqui não escolhe hora. Segurança aqui não tem, não. Não tem, não. Tem insegurança dentro de casa, que a gente fecha o portão, né? E olha, olha. E olha, olha. Se o caba chegar, arranca. Meu Deus do céu. Ah, senhor, eu estou vendo que o senhor está aqui na calçada, olhando o movimento. Mas se escurecer mais um pouquinho? Para dentro de casa. Eu peço uma atenção especial aqui para o Planalto, né? Que a gente está à mercê dos bandidos, na verdade. Às vezes a gente fala, a gente entrega as baratas, mas nem difícil. Não é tanto, porque as baratas a gente bota o veneno e mata. Mas o bandido está difícil. Só eles dão uma observação mais aqui para o Planalto. Que não é só essa parte aqui. É todo onde há um habitante que tem insegurança, né? A mulher tem razão. Nem as baratas mais, irmão. É. Nem as baratas mais. Gostei do que ela falou aí, viu? O negócio é sério. Rapaz, olha como é que está o Planalto. Olha como é que está o bairro do Planalto, rapaz. Misericórdia. É cheio de arrombamento. E o pessoal está falando, eu não vejo polícia aqui não. Eu não vejo polícia. Atenção aí, o comando da polícia, né? Vamos dar um apoio para os moradores do Planalto. Vem para cá, Marco das Rosas. Vem para cá, meu filho. Vem para cá, Marcão. Isso. Esse, Marcão, não sei não. Eu vejo ela me tirar do ar. Ao vivo o problema. Rapaz, não é brincadeira não, viu? Vamos bater esse martelo contra a falta de segurança no Planalto. No Planalto. E toda a área aí no Planalto. Todo mundo reclamando. Atenção, polícia. Eita, meu povo. Martelo vermelho aqui, ó. Vamos lá. Quem está comigo aí? É Pedrinho ou é Mikal? Hein? É. Me fala aí. Mikal, Mikal. Me ajuda aí, profissão. Me ajuda aí. Vamos lá, chucha. Vamos todo mundo aí, ó. Vamos lá, Erivel. Vamos lá, Erivel. Sobe o chão, meu filho. Prego o partido e ponta virada.